Desde o último domingo, oito praças espalhadas pela BR-163 começaram a cobrar pedágio. E isso sem a conclusão ainda das obras que estavam sob responsabilidade do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. O início da cobrança gerou muita reclamação de populares e debates dentro do Legislativo Estadual. Tanto que hoje à tarde está prevista uma reunião entre os deputados de Mato Grosso e a direção da concessionária Rota do Oeste. O objetivo é cobrar da concessionária um cronograma de conclusão destas obras e obter detalhes sobre a viabilidade da cobrança do pedágio. E sobre isso nós conversamos ao vivo agora com o deputado estadual pelo PSD, Pedro Satélite. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Ivânia. Boa tarde, Lúcio. Deputado, em alguns trechos ainda não foi feita a obra de recuperação da estrada. Os buracos ainda existem, mas tem oito obras que ficaram muito boas. As praças de pedágio. Certo. Essa aí não tem jeito, né? Ok. E é para cobrar. Primeiramente, eu ando nessa rodovia há 36 anos. Nós nunca tivemos a rodovia tão bem conservada. Todo ano, quando chove, era paralisação e tal e tal. E decidiu-se, para o bem dessa rodovia, que é a principal rodovia do Brasil, privatizá-la. E foi feito. Foi feita audiência pública, se discutiu. E hoje a empresa já investiu um milhão na obra, no trecho. Inclusive... Um milhão? Um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. E o que nós queremos, nós convidamos o diretor Paulo Lins, que é o diretor-geral da Rota Oeste, para que ele venha à Assembleia Legislativa para esclarecer. Nós queremos saber se eles estão corretos, não tem o que fazer. Agora, se tiver algum problema, nós temos que defender primeiramente a sociedade que paga o imposto. Nós já temos tantos impostos. Agora, eu falo que eu sou a favor de pagar mais esse imposto, porque ele tem retorno. E só paga quem usa a rodovia. Se nós salvarmos uma vida, já é muito. E ali, com certeza, tem vários médicos, tem ambulância. Você ter uma ideia, é monitorado em tempo real, de Cuiabá até Sinop. O cidadão sai daqui, você enxerga lá no centro, a pessoa dentro do carro, a placa de Cuiabá até Sinop. É um custo que se paga pela inoperância, pela falta de capacidade dos governos, e nesse momento, se referindo ao governo federal, que não, acredito eu, que não fez a parte dela nessa rodovia, nesse trecho de Mato Grosso do Sul até Sinop. Mas o governo federal, através da Agência Nacional de Transportes, TS, autorizou já a cobrança. Então, numa situação onde a gente pode, de repente, os deputados podem encontrar uma falha no contrato de licitação, por exemplo, o governo autorizando a operar, a cobrar, antes de determinada quantia de obra concluída? É o que nós convidamos o diretor para vir na Assembleia de Lantiba, ele estará hoje a partir das 15 horas. Todos os 23 deputados e as deputadas são convidadas para participar dessa audiência, onde nós queremos esclarecer, mostrar para a sociedade. Há indícios, eles falam que estão cumprindo rigorosamente o contrato, que eles têm cinco anos para concluir a duplicação, etc, etc. Mas isso nós vamos discutir hoje à tarde e, se porventura tiver quaisquer questionamento que é imoral ou ilegal estar cobrando, nós, com certeza, quaisquer cidadão pode entrar com uma ação na Justiça, haja visto que a instituição, a Assembleia Legislativa não pode entrar com uma ação. Isso foi discutido e, juridicamente, não é possível. Deputado, e qual seria hoje o trecho mais crítico da BR-364 e o BR-363? Olha, o deputado Marcos Lúcio, eu parabenizo ele por ter levantado esse questionamento. É o trecho de Cuiabá, Monópolis. Já eu, domingo, vim eu, pessoalmente, de carro, dirigindo de Sinop, a Cuiabá, como eu já falei, nunca esteve tão bom. Está ótimo. A estrada está boa, recuperada, não tem buraco. Em cinco horas se faz. Dá uma segurança total para quem vai. Só para você ter uma ideia, só de combustível, com certeza, economiza esses R$ 26,00 que a gente paga. E não questionando, que é o mais importante, as vidas que a gente vai salvar e a tranquilidade e a segurança que a gente tem de andar numa rodovia pedagela. Agora, Lúcio, nós não temos a cultura de pagar pedágio no Mato Grosso. São Paulo já tem. E eu tenho certeza que, a partir do momento que estiver funcionando bem, sem buraco, uma estrada boa, cada um vai pagar, mesmo que seja mais imposto. Mas, como nós já falamos, a segurança, cada um vai pagar e vai pagar com gosto. Falando ainda de transporte, só que num outro modal, o VLT, o senhor sempre defendeu a manutenção, apesar de todos esses problemas. E as medidas que estão sendo adotadas pelo governo, a população não vê andar. Assim, tudo bem que a empresa também agora cobra mais, quer mais e não quer fazer do jeito que o governo pede. Mas, assim, a recomposição, refazer os canteiros, a gente não vai gastar mais? Olha, primeiramente, eu quero deixar bem claro o meu ponto de vista. O governador Pedro Taxi, ele tem que resgatar uma coisa no Estado do Mato Grosso. A credibilidade que se perdeu. E resgatando isso, eu tenho certeza que nós vamos concluir o VLT. Seria um absurdo o que já foi gasto, quase um bilhão, e dizer que suspende agora. Ele tem que ser concluído. E nós acreditamos que está se tomando certo, fazendo com tranquilidade, com não tendo superfaturamento, não tendo nada, para que essa obra realmente seja concluída. Deputado, ainda falando de transportes, mas de transporte de pacientes. Deputado, onde é que estão as ambulâncias que seriam compradas com o dinheiro da Assembleia? Por que é que não foram comprados até agora? O que é que aconteceu? Bom, a Assembleia fez a parte, passou os 20 milhões, e eu acho que é a burocracia do poder público de fazer a licitação. Essa licitação foi feita e foi paralisada, e pelo que eu estou fazendo vai ser feita outra licitação. Paralisada porque parece que tinha direcionamento na licitação, é isso? É possível. E se o governo é sério, com certeza ele não vai concordar com isso. E que a culpa seria dos deputados. Confere também ou não? Não, não. Os deputados queriam indicar o tipo de carro que ia ser comprado? Não, eu entendo que o tipo de carro é importante, sim. Eu mesmo defendo que se é para dar uma ambulância de algum carro importado, é um presente de grego. Não funciona. Então, realmente, uma ambulância traçada, uma marca do chassi, bom, eu não vou falar qual, porque ele estaria fazendo propaganda. Mas foi essa aí que o senhor indicou, ou alguém indicou essa aí ou não? Não, foi sugerido. Não, foi sugerido. Vários deputados sugeriram que fosse realmente isso. Mas, e quem conhece em automóveis sabe que um Fusca não é igual a uma SW4. Então, não menosprezando um Fusquinha, mas a SW4 é melhor. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Nós agradecemos essa oportunidade.